...que promete ser um dos melhores jogos da temporada. Um jogo que pode decidir de uma vez por todas quem vai ficar com o título de campeão. Pela primeira vez no campeonato, um time tem o chamado Match Point. É claro que não vai ser uma tarefa fácil fechar a disputa hoje. Para isso acontecer, só um resultado interessa, que é a vitória e os três pontos. Mas a possibilidade existe e o time vai brigar pela vitória. Estamos aqui neste Basta de Futebol. Dá para sentir que os jogadores não veem a hora do jogo começar. Será que a vitória vem? Não sei se vai vir título, mas o que eu sei é que é um time que consegue se superar, tem mostrado isso durante o campeonato, oscilando como qualquer outra equipe em qualquer momento. Mas é a equipe que normalmente, no momento mais complicado, deu o resultado, mostrou o serviço. E se esse título vier, será merecido e acho que vai vir. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? O jogo de hoje tem um franco favorito e o time parece bem consciente de que depende das próprias forças para conquistar o título. Ganhou por cima de cabeça! Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Fez o lançamento para frente. A metida de bola pela direita. Wanderleste dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Chagli! Tentou o passe! Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou, segue o jogo! Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Meteu ali pela direita. Vai dar um chico! Gol! Gol! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Newton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não joga nem esperar o chute, joga porque ele não sai na rama do gol. Defesa bobeou, gol do cara. O Standard de Liege inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. O Standard de Liege está tentando fazer um melhor aqui hoje, né? Para dar uma força ao treinador. Ele foi bastante criticado na partida anterior. A gente já sabe o que o cara... Olha que cabeçada! Chadli. Nasri. Lançamento por entre a defesa. Mandou lá para o ataque. Nasri. Nasri. Chadli. Bola enfiada entre a marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Bateu o lateral de graça para o adversário. Nasri. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou pesado e fez falta. Recebe Chagli. Nasri. A posição abatida. GOOOOOOOL! Para sair do sufoco. O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Que beleza! O goleiro soltou a bola. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater por meio da área uma bola como essa. No gol de empate eles voltaram para o jogo. Nessa sabência eles vão tentar virar. Mandou a bola ali pela esquerda. E o juiz apitou em falta marcada. E o juiz apitou em falta marcada. Procurou alguém ali na frente. Cruzou. Bola na área. E ele tenta afastar o perigo. Metida de bola por cima. É lateral. É lateral. Biaca. Biaca. Está descendo com tudo ali pela esquerda. Jogou para o lado em que estava a mirada. E pôs ordem na casa. Biaca. Recebeu o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Dominou a bola. Pode cruzar. Bele escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Acabou o primeiro tempo. A superação foi determinante. Sou bem movimentado com o placar de um a um. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos times nos próximos 45 minutos. A bola já está rolando mais uma vez. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Mas vai jogando direitinho. A virada de jogo. Arrancou pela direita. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Meteu a bola para frente. Chadli. O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Ele mandou a bola para frente. Recebe Chadli. Meteu por baixo. Finalizou. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Chadli. Nasri. Lá vem o tiro. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Kompany. Nasri. Está em boa posição. Vem a batida. Foi uma boa chance. Sei que não dá para perder esse gol, não. Meteu um bico nela. Lá para frente. Jogou a bola lá para frente. Meteu a bola ali na ponta. Uma. A batida. Pegou mal demais. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. Chadli. Vem o passe. Vem o passe. Jogou lá na área. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Buscou o companheiro pelo alto. Meu Deus. Que passe horroroso. Chegou a hora da substituição. Meia hora de jogo no segundo tempo. Chadli. A metida de bola. Newton. Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Ele estava esperto no lance, hein? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Nada decidido ainda. Quem será que vai entrar para a história do jogo de hoje? Vai, vai, vai no chute. Chutão para frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Lá. Olha a bomba. Golaço. Uma pintura. Gol. Um golaço para colocar o time na frente. Tocou para o gol e correu para o abraço. Passe perfeito no pé do cara que sabe fazer gol. Acho. Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar esta onda? Abriu o jogo lá na direita. Tocou para o gol. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Chadli. Procurou alguém ali na frente. O lance está parado. Marcado impedimento. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Mandou um balão lá para frente. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Jogou na área. O juiz encerra o jogo. E chegamos ao fim do campeonato, meus amigos. Foi uma temporada do jeito que a gente gosta. E agora fazemos essa festa linda. Uma festa muito merecida com tudo que eles fizeram este ano. Finalmente eles conseguiram esse troféu. Tão esperado. Eles foram melhores durante todo o campeonato. Ganharam hoje também. E por isso a taça está em boas mãos. E aí, será que ele vai fazer o campeonato? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.